Oi, eu sou a Niki e no tutorial de hoje vamos aprender esse colar de mesa em macramê. Você pode usar em cima de um móvel ou pendurado na parede. Já deixe seu like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Agora, separe todos os materiais e mãos à obra. A lista completa dos materiais e medida das linhas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar. Pegue uma linha e meça um metro. Dobre e prenda com nó laçada na argola. Pegue outra linha e meça um metro. Dobre e prenda na argola. Deixe as duas linhas de um metro uma do lado da outra. Aqui no centro. Vamos pegar as pontas dessas duas linhas e juntar elas com uma fita crepe. Faremos isso para passar as bolinhas. Agora, corte a ponta na diagonal. Pegue uma bolinha e passe as linhas por ela. Agora, você tem a opção de ser membro aqui do canal e receber conteúdos exclusivos. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro para conhecer todos os benefícios. Aqui já vamos começar a trama. O que será com o nó DNA? Me acompanhe no vídeo. Para mais conteúdo de macramê, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Continuaremos fazendo um nó até ficar com um comprimento de 20 centímetros. Se ficar com alguma dúvida ou tiver sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. Já terminei a minha. Agora, vamos colocar mais uma bolinha. Pronto. Vamos continuar fazendo a trama com o nó DNA. Faça novamente mais 20 centímetros. Compartilhe esse vídeo para que o macramê seja espalhado para mais pessoas. Terminei a minha. Vamos passar a última bolinha. Aqui iremos fazer um nó quadrado, para depois colocarmos o tassel aqui na ponta. Pegue as linhas para o tassel e dobre ao meio. Iremos colocar as linhas aqui no meio do nó quadrado que fizemos. Use as linhas que passamos as bolinhas para dar um nó. Dê um nó simples bem apertado. Agora vamos fazer um nó escondido. Me acompanhe no vídeo. Já deixe seu like para que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Corte as sobras das linhas e esconda as pontas. Eu vou cortar as franjas na medida da linha mais curta. Ficou pronta a nossa peça. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as novidades aqui do canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!